Pode acreditar que a liberdade vai cantar Hoje eu tô de nave, quem diria né Ela é esportiva, a tal da Santa Fé Hoje eu tô de nave, quem diria né Ela é esportiva, a tal da Santa Fé Obrigado minha coroa pelos cancele e suas orações Compensou todas as lutas, Deus tarda mas nunca vale Eu persisti e acreditei em todas as minhas canções Quem disse que estrela fosca nunca brilha É o DJ Mike Bota fogo nessa vela, sou mais um cria da favela Mato e morro por ela, eu nunca vou te abandonar Claro se manda em privado, mas ela não é perpétua Pode acreditar que a liberdade vai cantar Bota fogo nessa vela, sou mais um cria da favela Mato e morro por ela, eu nunca vou te abandonar Claro se manda em privado, mas ela não é perpétua Pode acreditar que a liberdade vai cantar Pode acreditar que a liberdade vai cantar Pode acreditar que a liberdade vai cantar Bota fogo nessa vela, eu nunca vou te abandonar Bota fogo nessa vela, sou mais um cria da favela Mato e morro por ela, eu nunca vou te abandonar Claro se manda em privado, mas ela não é perpétua Pode acreditar que a liberdade vai cantar 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 Pode acreditar que a liberdade vai cantar